Tudo o que você passou Tudo o que você perdeu Marcas que te ficaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Tudo o que você passou Tudo o que você perdeu Marcas que te ficaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Tranquilo Onde está aquele brilho dos teus olhos? Teu sorriso não está mais como antes O amor se esfriou Cresceu o ódio E te aprisionou Sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu se cumprirá Se a tripulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Com certeza Deus não é culpado não Como antes Sempre esteve do teu lado Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível O Deus do impossível Vitória vai te dar A terra da sepultura Ele o faz ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu Tudo que Ele te prometeu Se cumprirá Se a tripulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado não Como antes Sempre esteve do teu lado Deus está contigo E Ele está agindo Quem Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível O Deus do impossível Vitória vai te dar O Deus do impossível A terra da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Pode acreditar Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar A terra da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo E Ele está agindo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível O Deus do impossível Vitória vai te dar A terra da sepultura Ele faz ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos seus Obedecer O Senhor meu Deus me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a minha bênção chegará Bendito serei na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito serei no campo Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer a sua voz Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos seus Obedecer O Senhor meu Deus me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a minha bênção chegará Bendito serei na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei no campo Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Bendito serei Bendito serei na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei no campo Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar abençoado será Quando eu obedecer Quando eu obedecer Quando eu obedecer a sua voz Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois tá rindo, louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Muitos me perguntam Onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Minha alma se abençoa Mas Tua mão Com tudo me escondeu Em Tua presença Oh, meu Deus Oh, meu Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois tá rindo, louvarei Pois tá rindo, louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Eu vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Digo a minha alma Espera em Deus Pois tá rindo, louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Palavras que expressam a vontade do meu coração A intimidade, a adoração Como um filho eu quero abraço Me envolver em Tua graça Não quero tocar, só na Tua orla Eu quero tocar, onde um filho toca Apenas um toque Apenas um toque no Seu coração As lágrimas rolam As mãos se levantam em adoração Apenas um toque Apenas um toque no Seu coração A igreja se prostra A igreja se rende em adoração Com um olhar apaixonado Quero Te dizer palavras Que expressam a vontade do meu coração A intimidade na adoração Como um filho eu quero abraço Me envolver em Tua graça Mas não quero tocar Só na Tua orla Eu quero tocar Onde um filho toca Apenas um toque Apenas um toque no Seu coração Apenas um toque no Seu coração A igreja se prostra A igreja se rende em adoração Apenas um toque no Seu coração Toca agora Senhor Toca o nosso coração Toca, toca, toca Toca, toca, toca Oh Deus Nos toca agora Toca a nossa alma Toca a nossa mente Toca o nosso corpo Oh Deus Com apenas um toque Vem tocar Tua igreja no Brasil Um toque Oh Senhor O Teu toque Um toque Apenas um toque Apenas um toque No Seu coração As lágrimas rolam As mãos se levantam Em adoração Apenas um toque Apenas um toque No Seu coração A igreja se prostra A igreja se rende Em adoração Amém Não sou indiferente Com a sua dor Eu sei das marcas Que a vida te deixou Ouço teu grito Dizendo Eu desisto Está doendo Mas estou contigo E essa dor Não vai paralisar você E muito menos Destruir a Tua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo Que está pra chegar Eu vou curar Seu interior A depressão Não vai te matar Eu te conheço Por dentro Eu te vejo Como ninguém vê Eu vou curar Seu interior E as feridas Eu vou usar Depois de tudo Que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente Com a sua dor Eu sei das marcas Que a vida te deixou Ouço teu grito Dizendo Eu desisto Está doendo Mas estou contigo E essa dor Não vai paralisar você E muito menos Destruir a Tua fé Não ceda agora Então não pense em parar Tem algo novo Que está pra chegar Eu vou curar Seu interior A depressão Não vai te matar Eu te conheço Por dentro Eu te vejo Como ninguém vê Eu vou curar Seu interior E as feridas Eu vou usar Depois de tudo Que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava Lá Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras Travadas Eu não vou deixar Você parar Não Eu vou curar Sua alma Então mantenha A calma Que essa fase Logo vai passar Eu vou curar Seu interior A depressão Não vai te matar Eu te conheço Por dentro Eu te vejo Como ninguém vê Eu vou curar Seu interior E as feridas Eu vou usar Depois de tudo Que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava Lá Depois de tudo Que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava Lá Eu estava Lá Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que é o teu fim Mas não terminou Se enganou Quem pensou Que a história Afinou Se equivocou Eu vou Eu vou mostrar Eu vou mostrar Se alguém Achou que terminou Eu vou deixar Pensar Que o projeto Falhou Eu vou chegar Depois Só pra impressionar Eu tô montando Um contexto Porque eu quero Impactar Eu já lhe aviso Logo Não pense que morreu Que a história Acabou E que você perdeu Eu vou entrar No ambiente Pra operar Com os olhos Da fé Pra se enxergar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências Gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo Não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar Pra quem Achou que terminou Eu vou deixar Pensarem Que o projeto Falhou Eu vou chegar Depois Só pra impressionar Eu tô montando Um contexto Porque eu quero Impactar Eu já lhe aviso Logo Não pense que morreu Que a história Acabou E que você Perdeu Eu vou entrar No ambiente Pra operar Com os olhos Da fé Para se a enxergar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim Que as evidências Gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo Não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem jeito Não acabou Ainda tem vida Não terminou Deixa pensar Que vai ficar Como está Eu vou chegar Depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Calma o teu coração Calma o teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim Que as evidências Gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E o tempo Não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Ano Senhor Meu Salvador Anelo Minha esperança é Tua palavra Que jamais Desamparou Aquele que busca Tua face e quer Viver para ti Pensar só em ti Romper com as barreiras Do mundo aqui Voar com o Pai Nas asas da fé E ser revestido De glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Meu Salvador Anelo Telo Bem junto Bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra Que jamais Desamparou Aquele que busca A sua face Quero Viver para ti Pensar só em ti Romper com as barreiras Do mundo aqui Voar com o Pai Nas asas da fé Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor A tua história foi escrita para inspirar A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada marca de deixada Mas cada marca de deixada te ensinou Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em sua mão E disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias tornados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em sua mão E disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte E tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele trabalhar Deixa ele trabalhar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele te ensinar Enquanto ele te molda De tudo ele cuida Deixa ele trabalhar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele te ensinar Deixa ele te ensinar Enquanto ele te molda De tudo ele cuida É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você crescer É pra você crescer Com uma melodia Ele me encontrou Me cercou com uma canção Que me libertou Que me libertou Dos meus inimigos O seu sangue me comprou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer Escolhido fui Por meu nome me chamou De novo nascer De novo nascer Em sua família Em sua família O seu sangue me comprou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu não sou mais escravo do medo Para dizer Eu não sou mais escravo do medo Eu não sei orte Eu não sou mais escravo do medo De Deus Abri o mar Pra eu passar Por Ele Perfeito amor Que me alcançou Me resgatou E agora Posso cantar Eu sou Filho De Deus Eu sou Filho De Deus Eu sou Filho De Deus Eu não sou Mais escravo Do medo Eu sou Filho De Deus Eu não sou Mais escravo Do medo Eu sou Filho De Deus De Deus Angústia Bate Não tem tamanho Dá vontade De chorar Acalma Insista Se anima São dias Pra lutar Em dias de guerra Não mostra ao inimigo A tua fraqueza Mostra a ele Quem está contigo Na peleja Acalma Insista Se anima São dias Pra lutar Mas eu Bensei A matéria Prima Que eu te formei Eu já sabia Que teria dias Que tudo isso Ia pesar E a pressão Ia aumentar Mas eu te dou Uma notícia Quanto maior É a guerra Maior A vitória Será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto É detalhe E eu estou anotando Caindo aos toquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Tem suas guerras Pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu vencei A matéria-prima Que eu te formei Eu já sabia Que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória Será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto É detalhe E eu estou anotando Caindo aos toquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras Pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu não preciso ser reconhecido Por ninguém A minha glória é fazer Com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins Que cobrem o rosto Ate a Ti Escondo o rosto Pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença É o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido Por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins Que cobrem o rosto Ante a Ti Escondo o rosto Pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais Mais e mais Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Tua presença 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 Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. A alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta, ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor, vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor, vou correndo ao teu encontro. Nem que seja, pra ficarmos em silêncio e ilusões, Senhor, só nós. Nem que seja, simplesmente, pelo prazer de ouvir tua voz. Nem que seja, pra ficarmos em silêncio e ilusões, Senhor, só nós. Nem que seja, simplesmente, pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como rejeitar o teu chamado. Não há como rejeitar tua presença. Eu vou. Alta madrugada, vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é, como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Senhor, vou correndo ao teu encontro, Senhor, vou correndo ao teu encontro. Nem que seja, pra ficarmos em silêncio e ilusões, Senhor, só nós. Nem que seja, simplesmente, pelo prazer de ouvir tua voz. Nem que seja, pra ficarmos em silêncio e ilusões, Senhor, só nós. Nem que seja, pra ficarmos em silêncio e ilusões, Senhor, não há como rejeitar o teu chamado. Não há como rejeitar o teu encontro, Senhor, Senhor, vou correndo ao teu encontro, eu vou. Senhor, já estou indo ao teu encontro, Senhor, vou correndo ao teu encontro.